Funil do produto de oferta imediata. Esse funil aqui eu já falei dele, mas agora eu vou destrinchar ele, com os números, com tudo. Então olha só, página 420, olha só, primeira coisa. Qual o anônimo que você vai, para o qual você vai anunciar? O anônimo que é público semelhante, lookalike, de cliente recorrente, tá? Essa é a primeira coisa. Fazer um anúncio, vai para uma página de cadastro, para uma recompensa. A recompensa gera um lead e a recompensa vai para o e-mail da pessoa. Porque depois que ele clicar em quero a recompensa, ele vai para uma página de oferta imediata. Que você vai oferecer alguma coisa. Lembra que eu falei que é oferta imediata? Agora eu vou incrementar mais isso. Então aqui é a primeira tentativa de levantada de mão. Oferta imediata pode ser um formulário. Entra em contato conosco. Bom, das duas, uma. Se essa pessoa não quis, virou um não cliente, vai para uma página de obrigado. Só que essa página de obrigado fala, siga-nos na mídia social. Veja o nosso perfil do Instagram. Veja só o vídeo que a gente gravou no Instagram. E aproveita e segue a gente lá. Vai jogar o cara para a mídia social. Se ele quis, se ele preencheu o formulário ou comprou, ele vai para um upsell. Comprou ou não o upsell, vai para uma página de obrigado ou você pode fazer sucessivos upsells. Da mídia social, vai para conteúdo. E conteúdo de aquisição. Porque ele está com conteúdo de aquecimento e aquisição. Porque ele está sendo aquecido e uma dada hora, a aquisição gera uma levantada de mão. Levantada de mão que pode ser para uma nova oferta. Se ele comprar ou não comprar, ele volta para a mídia social. E por aí vai. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Primeira coisa é, você vai ter, você vai ter um, aqui eu tenho o lead, ele clica, o, não o lead, né? O, o anônimo, ele clica em um anúncio e ele vai para uma página de cadastro. Para fazer o download de algo, tá? Aí ele se cadastra aqui. Só que, isso daqui é a recompensa. E a recompensa, você já sabe, vai para o e-mail dele. Você manda ele para uma página, que é uma página de oferta. Que é a oferta imediata. A oferta imediata, daqui a 15 minutos, o e-mail vai chegar no seu e-mail, a recompensa, o e-book. Enquanto isso, eu tenho uma oportunidade para você. Você pode gravar um vídeo e falar isso. E com isso daí, você faz uma oferta. Que ele pode falar, sim, eu quero, call to action aqui, quero receber a ligação de um consultor de vendas. Por exemplo, você já tem os dados dele, já. Se ele falar não, não quero. Ele falou não. Você vai, você manda ele para uma página de obrigado. Obrigado por você ter baixado o e-book. Só que esse obrigado, manda ele para mídia social. Você pode fazer um negócio que a gente chama de dupla recompensa também. Que é, o cara baixou a recompensa, não quis a oferta imediata. Você manda ele para essa página de obrigado e fala. É, siga-nos no Facebook, siga-nos no Instagram e mande uma mensagem falando tal coisa no inbox para receber um segundo e-book. Uma segunda aula. Pô, legal. Ele vai clicar no botão do Instagram, vai para o Instagram. De lá, se for desktop talvez não dê tão certo, mas se você fizer esse anúncio só para o celular vai dar certo. E aí, ele entra no teu Instagram, te segue, manda uma mensagem e dá mensagem e você manda algo para ele. Você manda um outro link para ele. E no final das contas, você teve uma pessoa mandando inbox que você pode tentar converter numa levantada de mão, perguntando algumas coisas para ele também. Então, você pode fazer aqui uma dupla. Entendeu isso? Vou falar de novo, tá? Você pode, na página de obrigado do não cliente que recusou a oferta imediata depois da página de cadastro, da recompensa 1, você pode falar o seguinte. Entre no Instagram, nos siga no Instagram, mande uma mensagem falando quero para você receber uma outra recompensa, uma outra aula que você vai gostar muito. Você manda o cara para a mídia social. Mas se ele vai te seguir, o que vai acontecer? Você vai, se ele vai para o teu Insta, você vai começar a colocar o quê? Conteúdo. E o conteúdo é micro-ondas. E uma dada hora, você vai fazer uma aquisição e você vai fazer um anúncio de uma nova oferta para ele ou da mesma oferta. Depende de qual o motivo que ele não comprou. Você pode também, do anúncio, levar ele para aquelas quatro páginas de recuperação de 28 dias. Autoridade, prova social, case de sucesso e bônus mais escassez. Então você tem um monte de coisa que você pode fazer com ele aqui. E se ele falou, eu quero, você parte para a venda. Entendeu isso? Então é um outro tipo de configuração de funil com oferta imediata logo após a recompensa. E a oferta imediata pode ser, inclusive, uma página de fale com especialista. Você pode juntar as duas coisas. Quer dizer, você entrega uma recompensa e-book de como se livrar de, sei lá, como que você aumenta o lucro da sua empresa. Vai. Recompensa. É o e-book. Como vender pelo WhatsApp. Daí vai para uma oferta imediata. A oferta imediata pode ser, já que você quer aprender a vender pelo WhatsApp, você quer aprender a vender. Você não gostaria de conversar com um especialista em vendas para ver onde você está errando e, quem sabe, ter a oportunidade de fazer um treinamento muito mais avançado? Ah, legal, quero sim. Falou sim, vai para o formulário, agendamento, agenda com especialista e aí você faz o spin com a pessoa. Se ele falou não, oferece uma dupla recompensa, joga para o Instagram, continua aquecendo e faz a oferta de novo em um anúncio de aquisição de levantada de mão. Entendeu? Eu conectei os dois funis. Conectei oferta imediata com falha com especialista. Entendeu isso? Legal? Então isso é um funil de recompensa imediata, de oferta imediata com um falha com especialista aqui. Vai para o agendamento, vai para o CRM e gera levantada de mão. Tudo bem? Entenderam? A maior parte das empresas que tem dificuldade em vender tem uma coisa em comum. A falta de um funil de vendas. Um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda. Processos estruturados de venda. Então faz o seguinte, se você quiser saber mais sobre o seu workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página, para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem, funis de vendas. E a partir daí você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá, clica lá. A partir daí você vai ver como que está em algum lugar aqui nessa página. Obrigado.